Ainda ouço a canção do mar Meu povo conta comigo Estamos todos ligados ao oceano Oceanos, espalhem-se As pessoas de seu ar Eu verei meu lar novamente Nas horas vagas eu sou uma encantadora de tubarões O mar não tem pena O mar esconde criaturas assustadoras E ele... Deixe que os mares os reivindiquem Eles não passam de peixe pequeno Nade por sua conta e risco O oceano sumirá com eles É... Tão certo quanto as mares Pés são esquisitos Isto é brincadeira de vairões Pare de se debater Eu encontrarei meu caminho As marés se elevam Medinho de molhar os pés? Enxuga essa Sempre existe outra onda Bafo de baleia Às vezes você é o pescado Às vezes você é a isca Leve-os embora Nade contra a maré Cabeças de vagre Deslize sobre as ondas Deslize sobre as ondas Estíngua-os Não force minha mão Tome um gole Boas-vindas às profundezas Fica frio, esguicho Minha missão me chama Maré alta Minha missão me chama 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 Minha missão me chama